Então se o termo skinhead ele abrange tantas coisas, o que que é o termo skinhead no sentido era só um movimento de pessoas excluídas em um momento, isso virou o termo geral e agora todo mundo pega ele e usa como bem entender. Isso, na verdade tanto skinhead quanto punk são culturas né, são culturas, esses grupos como careca do ABC, careca do subúrbio, white power, esses são movimentos, então os movimentos eles fazem parte das culturas né, estão atreladas às culturas. Então alguns chamam de subcultura ou de cultura marginalizada, underground, enfim, cada um chama de um jeito, mas na verdade skinhead é uma cultura, então a cultura skinhead é você raspar a cabeça, você colocar o suspensório, as botas, com os cadarços, com as cores, inclusive o nome do livro é Cadarços Brancos, que tem uma simbologia também, então você tem é uma cultura né, você pode ser um skinhead por exemplo, inclusive não ter nenhuma ideologia política, ser um apolítico né, você gosta da cultura skinhead, você sai como um skinhead cabeça raspada, com as botas e tal, agora se você tem uma ideologia política e se identifica com a cultura skinhead, aí você se torna um skinhead de tal ideologia política, assim como você pode ser nazista e não ser skinhead também né, você pode ser um nacional socialista ou um comunista ou um anarquista, sem necessariamente ser skinhead ou punk também né. Na época que o Getúlio Vargas apoiou ele por um breve tempo o nazismo, aconteceu alguma coisa? Existiu algum grupo assim? Tem alguma ligação, esses grupos neonazistas, white power, com essa época do Getúlio? Tem, tem sim, na época do Getúlio, antes do Getúlio dar o golpe de Estado né, do Estado Novo em 37, esses próprios integralistas eles surgiram aqui em São Paulo, a Ação Integralista Brasileira, em outubro de 1932, pelo Plínio Salgado né, que era um jornalista, autodidata, nunca se formou em nenhum curso superior, nem nada né. E a princípio o Vargas era muito simpático aos integralistas né, os integralistas faziam fechavam shows, fechavam estádios aqui em São Paulo, e tinha o partido nazista também, os integralistas e os nazistas em solo brasileiro, o partido nazista do Brasil chegou a ser o maior partido nazista fora da Alemanha né. Ele não tinha, tinha bandeira do Brasil e do nazismo, uma do lado da outra, tem fotos na internet sobre essa época da história. Sim, sim, sim. E os integralistas assim, eles de certa forma ganhavam então os corações e mentes dos brasileiros e o partido nazista era exclusivo para os imigrantes alemães no Brasil né. Então eles faziam manifestações de rua, teve inclusive uma briga muito famosa na Praça da Sé entre comunistas da ANL né, Ação Nacional Libertadora, que eram de maioria comunista né, e os integralistas né, e aí dizem que os integralistas no meio do tiroteio que teve lá saíram correndo, tirando as camisas verdes, que usavam camisa verde e tal, e os comunistas chamam né, pejorativamente, aí zoam os integralistas e falam que foi uma revoada das galinhas verdes né. Então hoje os sujeitos falam que é integralista e o cara fala, ah se é galinha verde né, falam zoando que o cara é galinha verde, fica até fazendo som de galinha né. Teve inclusive o antigo líder da frente integralista brasileira, que é um partido integralista mais recente, ele foi, ele é professor da escola de direito lá em São Francisco inclusive né. E ele foi numa palestra na USP né, e aí os caras expulsaram ele, os alunos comunistas da USP expulsaram ele fazendo som de galinha né, e o cara foi embora, teve que sair de lá e tal né. E aí